É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, capazes do Senhor Jesus, estejo com cada um de vocês. Hoje eu vou trazer esse clone aqui para vocês, é um clone precoce, é lá do Vale do Paraíso, Rondônia. Alô pessoal do Vale do Paraíso, Rondônia. Esse vídeo de hoje, especialmente para vocês aí, desse clone aqui, precoce, RMD. Essa lavoura tem dois anos, tá gente? E eu estou fazendo esse vídeo para vocês hoje, seguinte, vou explicar para vocês melhor, gente. Eu penso assim, nós, acho que tem que ter muito café, devia ter uma lavoura de café precoce. Por quê? Uma quantidade de pé boa, razoável. Por quê? O precoce, ele chega em antes. Quando o café precoce, ele chega em antes, você vai pegar um preço melhor, né, Leandro? Você vai achar companheiro para apanhar, é muito mais benefício. Então, eu vou mostrar para vocês hoje um clone novo, RMD, lá do Vale do Paraíso, Rondônia. Olha só. É café puro, meu filho. Olha, gente. Fica aí, Leandro. Mostra aqui. Olha, gente. Olha que clonaço. Olha o tamanho desses pés de café aí. E vou dizer mais, aqui não dá para prançar no adensamento. Você gosta de trabalhar com três, quatro galhos, a gente não recomenda, mas o dinheiro, volta a falar, é de quem compra, muda, né, Leandro? É o do dono da terra e o direito é seu de plantar à medida que você quiser. Mas olha a linha que eu fiz aqui, meu bem. Mostra aqui assim, olha, gente. Olha que clonaço. Aqui está com um galho só de tamanho, ó. Aí vocês veem do lado de cá, ó. 148, mas abaixo de 113, mas é baixo ainda. Então, quer dizer, é um clone que você pode trabalhar aí com mais galho, um espaçamento de 1,20m, 1,5m de planta, por 3,5m de beco. Olha, olha assim, gente. No final de setembro tem café assim, meu bem. Não, então no final de setembro está assim. Mas vocês imaginam, gente. Acredite, lá para fevereiro, como é que vai estar isso aqui. Aí é que a pessoa se enche os olhos. Então, aí vocês não adianta chegar em fevereiro e querer muda dele. Vocês têm que antecipar. Vocês podem até querer para fevereiro, mas só pegar lá para agosto, setembro. Quando a gente quer comprar um clone, muda, estaquinha, vocês veriam isso, olha, aqui é o canal, aqui é o lugar. E a gente está divulgando para vocês, mostrando aqui na prática, minha irmã. Na prática, nada de teoria, na prática. É café puro, meu filho. Olha aqui, isso aqui sim, isso aqui é café puro. Setador. Vocês podem ver, olha, que foi jogado aqui com o cara agora. Entendeu? Não tem problema, porque ela foi tarde, porque daqui no caso tem um canhãozinho, né? Vai descer para a terra. Mas olha aqui, Leandro, mostra aqui. Não, gente, não é sacanagem. Ela é o viverista. Você que quer plantar, gente, é de coração. Depois eu faço esse clone aqui para vocês, tá, gente? Que dali para lá é só uns pés, hein? Esse aqui é outro clone também. E é, olha, olha só. Aqui, Leandro. Olha só, gente, vai ficar para outro vídeo para vocês, tá? Outro vídeo. Agora eu foco nesse aqui. O que a gente fala? A gente tem conversado muito com alguns produtores. Muitos estão compreendendo. Se você tem 30 mil pés de café, 30 mil pés de café, 30 mil de precoce para você ver. O que é que acontece? No meio da panha, como aconteceu esse ano, panhador querendo X, querendo tanto por saco, querendo isso. Antes da panha não tem café, né, Leandro? Eu estou falando para você botar o cara de trabalho de graça também. Mas você vai pagar um preço que o cara fala, eu vou lá para ganhar um dinheirinho, não tem um café para me apanhar. Estou à toa. Porque é o período que todo mundo na roça está à toa. Antes de começar a apanhar 30 dias, está quase todo mundo parado, porque já acabou o serviço tudo. De desbrota, estão só esperando a panha. Não é assim? Você tem um precoce. Além desse benefício que eu estou te falando, que você vai ter o panhador, você vai vender ele para um preço melhor. Por isso que a gente está insistindo. Tem precoce que você pode plantar ele fora do adensamento. O RMD, esse aqui, lá do Vale do Paraíso, é um clone. Aqui está o espaçamento de um lugar só, mas aqui é para dar bruto, não é para dar café. E ele está oferecendo essa carga de café aqui, excelente, que vocês possam ver. É um clone precoce, volto a dizer, mas muito bom mesmo. Olha o tamanho dessas vergantes. Agora você imagina, né, Leandro? Se fosse assim para produzir para o café em alta escala, mesmo assim, quando for lá para fevereiro, março, a gente vai agarrar de novo, vai mostrar aí para vocês. Aí sim, aí vocês vão ficar deslumbrados, né? Mas é bom observar um pequeno detalhe, nós estamos em setembro. Gente, olha aqui. Não dá para questionar um café desse. Ele é todo por igual, né? Todo. Ele é todo uniformizado, é um café geneticamente top da galáxia para quem quer plantar precoce no espaçamento convencional. Pode trabalhar com dois galhos, três galhos, quatro galhos. Aqui está com um galho, que aqui é para dar bruto, para vender para vocês. Não é o cachorro, né, Andrani? Uhum. Cachorro. Aqui, não dá para não pisar em cima, né? Olha, gente, aqui está bonito assim também, porque aqui é no canhãozinho, tá? Volto a falar. Porque geralmente quem tem café no gotejo, nós estamos passando por um período... Pois é, e você que está pensando em arrancar o seu micro spray, botar gotejo, que você tem pouca água, pensa bem. Nós vi uma lavoura por aí afora aí, de um lado um lagombeirando o asfalto, fica entre águia branca e São Domingo do Norte. Está um guaximbau, tá? E a lagoa está a coisa mais linda do mundo. Estão molhando direto, mas o gotejo, porque dependendo do lado, igual se fosse um só, a lavoura é desse lado aqui, ó. Que o sol pega nela aqui. Menina, num gotejo ali, vou te falar, vai dar para você. Dependendo do seu sistema, você vai ter decepção, vai perder a lavoura. Lá perdeu. E aqui, no caso, tem muita água, vale a pena o vestimento que está botando o canhãozinho. Mas não vamos falar hoje desse cone aqui, que eu tinha disco que eu queria trazê-lo para vocês, não deu para trazer. Estou trazendo ele hoje. R-M-D-R-M-D. Tá, galera? R-M-D. Lá do Vale do Paraíso, Rondônia. E o café é bonito, hein? Está de caroço. Não, olha, não é tanto de copa para o ano que vem, está vendo? Isso aqui que é fundamental na lavoura. Copa para o ano que vem. Uma época dessa um café de caroço desse tamanho já, não é? Não, é luxo, não é bem? Você imagina, esse café de fila para fevereiro, março. É café puro, meu filho. A gente vai ficar rouco. Tem palha. Eu estou gostando desse cone aqui. Só uma palhinha para vocês. Chega, meu bem. Só uma palhinha, gente. Vou ver se eu faço outro vídeo para vocês desse clone. Será que tem café, fila e vem? Esse aqui está mais carregado. É outro clone, também material de Rondônia. A gente vai falar de onde ele é e o número dele para vocês no próximo vídeo. Quem quiser vir conhecer aqui, gente, olha. É. A gente trabalha aqui no rancho São José, né? Que é no viveiro Robusta Capixaba, que está aqui na BR-101, em Rio, Partel, Linhares, região norte do estado do Espírito Santo. Coladinha na BR-101. Coisa facinha de achar o viveiro. Localização, olha. Top da galáxia. Viveiro Robusta Capixaba. Muda de café, gente. Vou tornar a frisar para vocês. É com o Jean. Né, amor? O Elber é estaquinha. Liga e encomenda, gente. Para viverista. Quem vai plantar café é Jean. Sempre tem um slogan. Antes de começar esse vídeo, tinha um slogan ali. Viveiro Robusta Capixaba com dois nomes do telefone. Volta lá e clica lá e liga. Jean. Não, não. Jean é o da muda de café. O Elber é da estaquinha de café. E no final do vídeo, sempre tem um slogan também. Vocês podem deixar para o final lá. E dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, olha e vê. E alguém que se interessar em comprar os produtos, gente, é só entrar em contato também. Aí não, aí pode entrar em contato com nós. Uma pessoa que pediu aí, a gente botou o número lá. Vocês que pedem os meus números, o número do telefone, vocês podem olhar que no outro dia está lá o número lá. Pode, mas manda mensagem pelo WhatsApp. Manda um zap zap para nós, beleza? Pode mandar porque a gente está... Desliga o aparelho porque depois atende todo mundo porque a gente está trabalhando. Então não dá tempo de ficar atendendo. Mas vai chegar nesse ponto ainda. Nós temos produtos para vocês. E vocês se interessarem no nosso produto, matéria orgânica, MPK, Rosadil, Pontefol, Bom, varão. Micro mais. Micro mais. E outro produto para coxunilha também, que a gente não pode falar aqui para fazer comercial que eles não pagam a gente. A pena não dá para gravar, né? Eu estou sempre que morre para gravar amanhã esse vídeo aqui, para tirar isso aqui. Vamos dar mais um pouquinho? Vamos. Oi, gente, olha. Olha o coitado passarinho aqui. Olha que pé de café mais lindo, Helena. Tá mesmo. E, gente, só lembrando, nós estamos passando as viagens bravas. Brava, 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 fora do comum. Então mesmo, hein? E você topar um café desse, porque não adianta, mesmo que morre no canhãozinho, dois, três em três dias, dois em dois dias, né, Helena? Sofre. A planta sofre, ela fica sentida. Entendeu? Aqui, provavelmente, vamos essa noite. E a terra está molhada, olha aqui, olha aqui, a terra está molhada. Olha a diferença da paia de café, está vendo, gente? De paia da paia, olha o que fica quando você joga paia. Está molhada. Está seca, hein? Vou mostrar para vocês aqui, olha aqui, molhada. A paia mantém a terra molhada, umidade para o baixo, que é onde os cafés não sentem tanto. Então, gente, o vídeo de hoje não vai ficar longo. O sol também está queimando a moleira. Esse aqui, eu estou falando de E para não errar o nome dele. RMD. Vai acreditando, gente. Como eu falei para vocês, a gente vai ter muito vídeo para mostrar para vocês. E daqui a uns tempos a gente vai mostrar como é que coloca bruto também neles. É, vários tipos de cone, né, meu bem? Vários tipos de cone. E vocês que precisam da gente, que quer que a gente ajude vocês na propriedade de vocês. Não, não, não é vergonha não. Vocês podem mandar recado para a gente, que a gente atende todo mundo, tá? Com o maior carinho, com todo o cuidado do mundo. Mas, às vezes, a gente demora um pouquinho a responder. É porque a gente está culpado com outra coisa. Mas quando a gente senta dentro de casa, no sofá, no sofá não, né? Andando para de fora, tomando água, eu respondo todo mundo, tá? A gente está aqui para ajudar. Como é que poda, como é que coloca bruto. Vocês podem me perguntar, me manda foto que eu ajudo vocês. Se precisar que eu for na terra de vocês, se vocês comer comigo, a gente vai também. Igual ontem, a gente foi bananalzinho, né? A família do Diel, um abraço para vocês tudo. E um abração mesmo para quem? Para quem? Para o Pedro. Pedro, um abraço branqueado para você. Ih, é café puro. Menino, gente boa. Pesto, menininho jeitoso. O filho do meu amigo Diel e sua esposa Isabela, né? E a mãe dele, o pai dele, esqueci o nome, a mãe dele é Dona Doca. Um abraço para a senhora aí, para vocês todos aí. Um abraço no meu coração. Muito obrigado pela recepção de ontem. Gente, vamos terminar o vídeo por aqui. Volto a falar, esse aqui é um precoce. Muito bom. Muito bom. Top da galáxia, eu recomendo. Esse aqui, eu recomendo. Se você for plantar, planta um precoce, gente. Se for plantar 30 mil, pelo menos 10 mil, 30 mil pé de café. Pelo menos 10 mil pé de precoce. Olha, vocês vão ter isso aqui agora. Isso aqui anima você, produtor. Você olha um café ali, você tem ânimo. Aí você não tem um café precoce, você fica... Agora você está meio desanimado. Se você tem um cafézinho precoce, um ânimo é outro, cara. Você sabe que aqui o dinheiro está no seu bolso agora. Você está vendo ali. E acredite, você vai apanhar 30 ou 40 dias em antes. Aí depende do jeito que você tira a água para chegar até mais em antes ainda. Beleza? Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você e sua família sempre. Não deixe de se inscrever no canal. Você que se acha para a televisão, faz login no celular. Se inscreve no canal, ajuda a nos crescer. Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Fui! Ficam todos com Deus.